Senhor presidente, no momento o vereador Marco de Souza, colegas vereadores, funcionários dessa casa, imprensa, amigos que nos acompanham na nossa galeria, aqui deixo um abraço para os meus amigos Nando, Mari, Cariene, Fabinho, da creche Antônio Pereira, um grande abraço aí a vocês, se tiver mais alguém da creche aí também que não estou visualizando, já deixo aqui o meu abraço, amigos e amigas que me veem pela TV Prevê, TV Câmara, nos ouvem pela Rádio Árbio Verde, Rádio Câmara, muito boa tarde, primeiro agradeço a Deus pelo dom da vida e pela oportunidade que me deu. Senhor presidente, são vários assuntos que teríamos que tratar no dia de hoje, assuntos recorrentes, como disse semana passada e disse em outras oportunidades, assuntos que nós poderíamos recorrer aos vídeos da TV Câmara, as nossas falas, todas elas que estão gravadas ao longo desses anos, no meu caso, ao longo desses sete anos no Legislativo, porque são falas recorrentes dos mesmos problemas, das mesmas situações, das mesmas faltas, dos mesmos problemas na questão de gestão. Eu acredito que teria que ter um dia que todos nós, vereadores, fizéssemos um pacto de não nos pronunciarmos, mas de usarmos sim o tempo, seja com uma tarja verde-amarela no braço, como é moda, para mostrar que somos brasileiros, ou uma tarja da bandeira de Bauru, para mostrar que nós estamos indignados com várias situações que ocorrem na nossa cidade. Pego como exemplo, que já foi abordada nesta casa por outros vereadores, a questão, por exemplo, do nosso aterro sanitário. A questão de não conseguir fazer uma licitação. A questão de que sempre, quando está expirando o prazo, existe uma condição, uma desculpa, para tentar mostrar que, olha, estamos fazendo, mas não estamos, estamos tentando, mas não estamos conseguindo realizar. Hoje também foi dito aqui, assuntos relacionados ao DAE. O DAE nem se fala. Como se pode ter gestão em uma empresa do tamanho que é o DAE? Com seis presidentes ao longo desses sete anos. Eu não consigo entender isso. Eu não consigo entender por que não se leva adiante uma discussão, como o próprio DAE trouxe nesta casa, dizendo que tem um projeto executivo, na casa de nove milhões, para fazer a substituição de rede de água, de todas as ruas que serão pavimentadas agora no projeto do PAC, ou estão para ser pavimentadas no projeto do PAC? Por que que essa discussão não é levada adiante, junto com a Prefeitura, a CEPLAN, Secretaria de Obras e o senhor Prefeito Municipal? Ouvi dizer aqui em qualidade de pavimentação. Oras, que jeito que poderemos cobrar qualidade na pavimentação, se 30 dias no máximo, estou exagerando, hein? 30 dias no máximo, após uma rua ser pavimentada, lá vem o recorte dela para uma nova ligação, lá vem um reparo para consertar um vazamento, que qualidade é essa que teremos? E nós todos aqui sabemos, e você, amigo e amiga que está em casa, sabe a qualidade de um remendo que é feito? Acabou, acabou a história de qualidade, aí é um buraco atrás do outro, isso significa desperdício do dinheiro público, ah, estamos pavimentando, ouvimos isso, em uma das reuniões da Comissão de Obras, ah, aumentou o buraco, por quê? Estamos pavimentando mais, olha, que contrassenso, se está pavimentando mais, se é pavimento novo, não é para ter buraco, é pavimento novo, cadê a garantia? mas não as tem, por quê? Porque não tem as conversas que deveriam ter intra-governo, dentro do governo, vamos fazer, vamos fazer, eu convido aqui qualquer um para visitar qualquer rua que tenha sido pavimentada ou recapeada para ver se essa rua tem menos de cinco remendos, não estou falando em um, de cinco remendos do DAE. Então, a vontade que dá às vezes, e o que parece que está acontecendo, primeiro o que parece, é que nós falamos aqui, que isso aqui ao invés de ser uma caixa de ressonância, como os todos dizem, parece que é uma caixa, parece que é um quarto fechado, tudo fechado, uma caixinha fechada, em que você fala dentro dela apenas, e aqui fica, e aqui fica, é impressionante, por isso a vontade é de calar, é de não falar, que quem sabe, todos nós quietos, as coisas funcionam, talvez, nós somos os errados, talvez nós cobramos, e eles não gostem de ser cobrados, talvez seja isso, nós deveríamos experimentar, porque não é possível, todos vêm, todos sabem, e as coisas continuam do mesmo jeito, eu gosto de dar um exemplo disso que estou falando, na questão da saúde, que hoje, novamente, hoje não, que novamente, está voltando o caos, na questão das internações, quando falava, sobre a questão de saúde, a questão das internações, antes, de ser aprovado, o projeto de minha autoria, nesta casa, eu ouvi, aqui nesta casa, por mais de uma vez, olha vereador, você vai falar, dessa questão de internação, e as suas falas, não ecoarão, ficarão aqui dentro, porque é uma questão do Estado, e eu disse, para aquelas pessoas, que me sentia, realmente, desta forma, com uma certa impotência, mas que não desistiria, queria continuar falando, cobrando, me recordo, e tenho aqui, que lembrar, daquele triste fato, da morte, daquela jovem, com pedra, na vesícula, Driele, que naquele dia, no pronto socorro central, tinha mais de 50 pessoas, aguardando vagas, há mais de uma semana, para serem internadas, e as respostas, que nós ouvíamos, eram, não tem vaga, não tem o que fazer, esta infelicidade, da morte, dessa jovem, fez com que houvesse, um pirlim-pimpim, um abracadabra, tanto da parte, da gestão municipal, quanto da gestão estadual, no outro dia, após a morte, desta jovem, os corredores, do pronto socorro, estavam vazios, e todas, aquelas pessoas, que estavam, aguardando vagas, estavam internadas, eu tenho que dar, esse exemplo, porque, para mostrar, que o sistema, foi feito, para funcionar, o sistema, está aqui, que é para funcionar, mas, infelizmente, o problema, é gestão, o problema, vai além, da capacidade, de funcionamento, disso ou daquilo, o problema, é de gerenciamento, o problema, é gestão, o problema, é dinheiro, e é isso, que deixa, todo mundo, indignado, é isso, que deixa, toda a população, indignada, revoltada até, senhor presidente, já me deu, os dez minutos, quero aqui, saudar, mais uma vez, o pessoal da creche, Antônio Pereira, não deu, para eu mostrar o vídeo, mas, nós mostraremos, o vídeo, do trabalho, que vocês, realizam, realizaram, e realizam, à frente da creche, aqui, na entrega da moção, parabéns, a todos vocês, da creche, Antônio Pereira, obrigado, senhor presidente, obrigado,